É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender Tão espalhando por aí, mas eu quero ouvir de você Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela e ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu Faz assim, em primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, em primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu Faz assim, em primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, em primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, em primeiro lugar você some Faz assim, em primeiro lugar você some Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu É bem melhor falar a verdade É o que depois se arrepende Você é o terceiro que me perdeu 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 Obrigado.